Seja bem-vindo ao Em Dia, hoje a apresentação é comigo, Tiago Marques, conto com a sua audiência. E na tarde de ontem, no município de Camalaú, no Cariri Paraibano, um comerciante foi assassinado. Segundo informações, a vítima, conhecida como Neguim das Miçangas, foi pego de surpresa por um homem que chegou em uma motocicleta e efetuou vários disparos. A vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. A polícia segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil de Patos está à procura do líder de uma organização criminosa responsável por diversos crimes em vários municípios do estado. Quatro integrantes do grupo já foram presos. Eles são acusados de assaltos em São Mamede e em Princesa Isabel, onde chegaram a atirar contra um empresário e cometer maus tratos contra animais da vítima. Mesmo com a prisão de quatro suspeitos, a polícia segue com as investigações para capturar Pink, que é o líder da organização criminosa. E ontem, a polícia militar prendeu um homem acusado pelos crimes de homicídio, roubo, furto e porte ilegal de armas no bairro das Malvinas, zona oeste de Campina Grande. De acordo com informações da equipe da polícia, o acusado, identificado como Flauber Marques Borges, está foragido. A ação ocorreu quando os agentes realizavam rondas pela região e avistaram Flauber, que ao ver os policiais tentou fugir, mas não conseguiu e foi levado para a central de polícia. E o médico Algaci Fernando Vieira de Lorena Issaque foi preso na última quarta-feira em Piancó, no Alto Sertão do Estado, após ter agredido a ex-companheira, passou por audiência de custódia e vai continuar detido. As informações com Mônica Vitor. Após a audiência de custódia, o médico Algaci Fernando foi levado para a cadeia pública de Piancó, onde permanece à disposição da justiça. O médico foi preso após denúncia da ex-esposa, que o acusa de espancamento e ameaça de morte. De acordo com a Polícia Civil, as agressões ocorreram na última segunda-feira, logo após o casal sair de uma audiência de divórcio no fórum da comarca de Piancó. Nesta quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde, na Paraíba, anunciou a exoneração do médico Algaci Fernando Vieira de Lorena Issaque. Em nota, a secretaria disse que o profissional foi desligado do Hospital Regional de Piancó. A Secretaria de Estado reforça que não pactua com qualquer tipo de violência, lamenta o ocorrido e se coloca à disposição para colaborar com as investigações, caso seja necessário. É o que diz o documento. E a assessoria jurídica do médico se manifestou, informando que tudo não passa de um ato vil praticado pela ex-esposa, por motivo de não aceitar o fim do relacionamento. Segundo a defesa, no horário apontado por ela das supostas agressões, o médico estaria atendendo no Hospital Regional de Piancó, o que poderia ser comprovado por câmeras de monitoramento. Com informações para a Rede Ita, Mônica Victor. E olha só, a coleta de lixo domiciliar está suspensa hoje em Campina Grande por causa do feriado da Paixão de Cristo. Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, os bairros que ficarem sem o serviço serão atendidos na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, quando o trabalho vai ser retomado. A Sesuma também informou sobre o funcionamento da Feira Central, que nesta sexta deve estar aberta até o meio-dia, conforme estabeleceu a Associação dos Comerciantes e Feirantes. O Brasil vive uma epidemia de dengue. O mosquito Aedes aegypti não tem dado trégua. E os casos da forma grave da doença têm deixado a população alarmada. Sobre esse assunto, nós conversamos com o médico infectologista Rodolfo Dantas. Vamos conferir? O tratamento apropriado seria a ingestão maior de líquido, porque a gravidade da dengue se dá quando a água do sangue se extravasa e aí o sangue deixa de circular adequadamente. Então, se manter bastante hidratado, com em torno de 60 ml por quilo por dia, é o ideal, certo? Além de usar sintomáticos como dipirona e paracetamol em caso de dor ou febre e remédio para vômito. Deve-se evitar o uso de anti-inflamatórios como nimesolida, ibuprofeno, cataflante, latio, AS, medicações que possam aumentar a sua chance de ter sangramento. O ideal é manter só a hidratação e dipirona e paracetamol caso tenha dor ou febre. Isso é o ideal. Caso você sinta falta de ar, você sinta sono excessivo, dor abdominal, muita agitação, aí é o caso de procurar um atendimento que pode ser um sinal de alarme, pode ser um sinal de desidratação, que você precisa de uma hidratação mais vigorosa, uma hidratação pela veia. Mas fora isso, manter o repouso. Quem estiver doente, se proteger do mosquito, porque você acaba se tornando uma fonte de disseminação para os mosquitos saudáveis, né? E nem todo mosquito da dengue tem dengue. Então, uma coisa importante para evitar um surto maior é as pessoas que estão doentes utilizarem também repelente, dormir com o mosquiteiro, se proteger para evitar de transmitir a doença para os outros mosquitos. A gente não recomenda como um tratamento, certo? As medicações à base de inhame, elas são ricas em uma gordura que é semelhante ao hormônio feminino. Então, elas melhoram bastante o fogacho, sintomas de menopausa. Mas para chikungunya isso não tem nenhuma aplicação. Mas, apesar disso, não faz mal. Então, qualquer hidratação que a pessoa queira tomar, seja água de coco, suco, água normal ou até água do inhame, o suco do inhame, sendo líquido para dengue, está valendo. Dengue é uma doença muito traiçoeira. Então, assim, eu vou resumir como é que é o desenrolar da doença. Os primeiros três a cinco dias, normalmente, é febre, dor de cabeça, dor no corpo, náuseas, vômitos, diarreia. Nem todo mundo vai ter tudo isso. Tem pessoas que vão ter só febre, só dor no corpo, dor atrás dos olhos. Normalmente, a partir do terceiro, quinto dia, é que começam os sintomas de dengue hemorrágica em quem vai ter. Então, ficar atento. Os sinais de alarme são do abdominal, que seria o excesso de líquido extravasado na barriga. Falta de ar, que é o excesso de líquido no pulmão. Sonolência excessiva causada por pressão baixa ou agitação, certo? Hipotensão postural, para a pessoa se levantar, se sentir tonta. Esses são os sinais de alarme fáceis da população identificar em casa. Agora, existem outros, taquicardia, taquipineca, respiração excessiva, mas esses são mais difíceis de serem detectados. Então, ficar atento a esses sinais, sempre tomar bastante líquido, o máximo possível, ter repouso. Nunca subestime a dengue, porque a dengue é a doença onde todas as mortes são evitáveis. Contanto que a gente não subestime a doença e faça uma hidratação adequada. A vacina da dengue está chegando aí para um determinado público. É recomendado, de fato, tomar a vacina, doutor? É recomendado, de fato. Dengue é uma doença que tem um potencial grave e elevado. Apesar desse ano a gente não ter tido óbitos ainda na Paraíba, graças a Deus, por dengue, a gente teve dois óbitos. Um foi confirmado como chikungunya e o outro é suspeita de chikungunya, mas ainda não foi confirmado. É muito importante a vacinação, principalmente nesse público de crianças que tem dificuldade em ter adesão a essas medidas, de tomar líquido, ter repouso. Isso acaba também complicando o quadro, porque elas, quando ficam ruins, normalmente é muito grave. Muito importante que toda a população fique atenta no combate ao Aedes aegypti. E ainda falando sobre dengue, temos uma informação importante para você aí de casa. Dez novas cidades da Paraíba vão receber doses da vacina contra a dengue. A Secretaria de Estado da Saúde está seguindo uma recomendação do Ministério da Saúde e vai fazer uma redistribuição das doses já entregues na primeira remessa e que estão com vencimento previsto para o próximo dia 30 de abril. A Secretaria vai fazer a distribuição de forma igual, seguindo a população de 10 a 14 anos de cada município indicado pelo Ministério. Bora conferir na lista aqui na tela? Olha só, cidades que vão receber vacina contra a dengue. Campina Grande, Souza, Cajazeiras, Guarabira e Esperança. Ainda as cidades de Itabaiana, Alagoa Grande, Princesa Isabel, Aroeiras e Pombal. Essas são as cidades, portanto, que vão receber as vacinas da dengue. E bora mudar de assunto e falar sobre chuvas. O açude de Camalaú, no Cariri, sangrou na manhã de ontem. O reservatório tem capacidade de mais de 48 milhões de metros cúbicos. A sangria do açude de Camalaú segue para o açude Epitácio Pessoa, em Boqueirão, pela calha do rio Paraíba. E tem também açude quase sangrando no município de Paulista, no sertão. As chuvas das últimas semanas fizeram com que o reservatório, localizado no sítio Vázia da Serra, fosse aumentando o nível da água. Os moradores já estão admirando a cena do açude a ponto de transbordar. Uma imagem maravilhosa para todos nós, como vocês acompanham aí na tela. E para você, o nosso coprodutor das ruas, que deseja enviar sua mensagem de sugestão de matéria, denúncia aí da sua comunidade, O nosso número é 98216-6238. Salva aí e manda a sua sugestão para a gente. A gente vai ficar aqui aguardando, viu? Hora do primeiro rápido intervalo. E a seguir, você confere como foi a missa de Lava Pés, que aconteceu ontem na Catedral, e a Via Sacra, realizada hoje pela manhã, por uma comunidade católica. É um instante só. O Em Dia Volta Já. Voltamos com o segundo bloco do Em Dia e vamos falar de Semana Santa. Aconteceu ontem na Catedral de Ocesana, Nossa Senhora da Conceição, aqui em Campina Grande, a tradicional missa da Ceia do Senhor e Lava Pés. A nossa equipe acompanhou o rito litúrgico da Quinta-feira Santa, que marca o início do Tríduo Pascal para a Igreja Católica. Para os católicos, durante a última ceia, Jesus instituiu o Sacramento da Eucaristia. Também foi nesse momento em que ele lavou os pés de seus discípulos numa lição de humildade e serviço. A Quinta-feira Santa é dia de celebrar esses momentos marcantes para a fé católica. É o corpo e o sangue de Cristo e não é uma coisa do passado, não é? Fazer isto em memória de mim. Então não é uma coisa que aconteceu no passado. Realmente, ali, naquele momento da consagração, Jesus se faz presente pelo pão e pelo vinho consagrado. A Quinta-feira Santa marca o início do período do Tríduo Pascal, que segue até o sábado com a Vigília da Páscoa. Na celebração presidida pelo Bispo de Ocesano de Campina Grande, Dom Dulcênio Fontes de Matos, os fiéis lotaram a Catedral de Nossa Senhora da Conceição em Campina Grande. Na missa se faz memória do rito do Lava Pés. Eu não separaria a Eucaristia do Lava Pés, porque a Eucaristia nos leva ao amor-serviço. E foi isso que Jesus fez. Ele se doou para cada um de nós e a sua doação foi dando a sua vida, mas também o seu testemunho aqui na Terra. Eu lavo os pés de vocês. Vocês me chamam de mestre e eu sou. Se eu lavo os pés de vocês, deveis lavar os pés uns dos outros. No rito litúrgico da Quinta-feira Santa, são lavados os pés de alguns fiéis, simbolizando toda a Assembleia reunida. Um momento repleto de grande emoção e de muitos significados. Presenciar os momentos que Cristo presenciou, né? Porque para a nossa fé, a gente sente, né? Mesmo passado, todo esse tempo, mais vive essa emoção como verdadeiro cristão e trazendo os filhos para também vivenciar esse momento com a gente de fé cristã. Muito forte, com certeza. E principalmente, não só pelo simbolismo, né? Mas porque a gente vê aqui, não é uma simbologia, realmente aquilo é real, é a nossa fé. A gente sabe que aquilo ali aconteceu de verdade. E hoje cedo, sexta-feira da Paixão, a paróquia de Santo Antônio, aqui em Campina Grande, realizou pelas ruas do bairro Santo Antônio uma via sacra. A meditação da Paixão e Morte de Cristo reuniu muitos fiéis que se emocionaram com o sofrimento de Jesus. Eu fui até lá e acompanhei de perto esse momento. Vamos ver? Era por volta das seis horas da manhã quando os fiéis saíram pelas ruas do bairro Santo Antônio meditando a Paixão de Cristo. Nesta sexta-feira santa, nem a chuva que caiu durante toda a via sacra impediu a procissão da paróquia Santo Antônio. Tem emoção no coração da gente, né? Mesmo na chuva, tá aqui. Mesmo na chuva, a gente tá muito feliz, né? Vestidos de preto, os fiéis caminhavam enlutados e em penitência pela morte de Cristo. Eliane Brito revela que há anos vive intensamente a Semana Santa e descalça oferece o seu sacrifício. É um sentimento de muita aprendizagem. A cada ano a gente deseja fazer melhor, fazer pra Jesus. É muito zelo, muita dedicação e muito amor. A paróquia de Santo Antônio é muito viva. Os fiéis são participantes ativos. E a gente só tem que louvar e bendizer a nosso Deus, porque nossa paróquia é muito dinâmica. A cada estação, uma parada para meditar o sofrimento de Cristo no Calvário e rezar. Se ele desceu, foi para nos assegurar. Não tem mais. Eu tenho a chave da mão. E à medida que a Via Sacra seguia, os moradores do bairro Santo Antônio abriam as portas de suas casas para acompanhar. Muito emocionante, porque a gente sempre, eu particularmente, eu fico muito assim, emocionada quando eu vejo. O padre Alexandre Moreira explica que este é o tempo propício para o cristão reviver a paixão de Cristo. Hoje celebramos o segundo dia do Trídeo Pascal, sexta-feira da paixão, Páscoa da paixão. Para nós cristãos é um dia muito importante, em que nós rezamos e meditamos os mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor. A professora Raquel Farias diz compreender a importância da Via Sacra para o cristão. É um sentimento de reviver aquilo que Jesus sofreu por nós. Então nós precisamos fazer um pouco pelo que ele fez, representar aquilo que ele fez por nós. O padre Alexandre Moreira diz que para viver uma Semana Santa plena, é preciso penitência, oração e eucaristia. A igreja nos pede que nesse tempo tão santo que estamos vivendo agora, de profunda reflexão, seja uma oportunidade para meditarmos, rezarmos, à luz da palavra de Deus, mas também manifestando entre nós um desejo de conversão. E também, cada católogo, cada fiel, poder fazer também esta Páscoa de Cristo, a sua Páscoa, ou seja, transformando, renovando toda a sua vida, mas convergindo sua vida, configurando sua vida a Cristo, sendo um sinal, testemunho do amor de Deus, uns para com os outros, seja um sinal de amor, de perdão, de reconciliação, de partilha, de solidariedade, que de fato, como diz o apóstolo Paulo, façamos morrer em nós o homem velho e ressuscitar o homem novo, mortificando em nós o pecado, mortificar o pecado e ressurgir para uma vida nova. É este o convite que a igreja nos convida neste Tempo Santo da Semana Santa. E nós também, na Terra, louvemos a Santa Cruz. Momento importante para todos os fiéis católicos. E já que estamos falando sobre Semana Santa, existem muitos ritos para cada dia. Por causa disso, muitas pessoas ainda ficam em dúvida sobre os significados e a importância de reviver a paixão de Cristo. Para a gente conversar sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio o Padre Jorge Rodrigues, que é paroco da Paróquia da Santíssima Trindade. Seja muito bem-vindo, Padre Jorge. Muito obrigado, Tiago. Para começar, Padre Jorge, eu queria saber qual é o verdadeiro significado da Semana Santa. Na verdade, a Semana Santa é o ponto mais alto da nossa fé. Então, nós temos a Páscoa semanal, que é a missa de cada domingo. Mas, uma vez por ano, a igreja faz essa preparação através da quaresma. São 40 dias. E logo depois, celebra essa semana completa, chamada de Semana Santa. E o ápice é o sábado de Aleluia, a noite do sábado para o domingo, na qual nós celebramos a Grande Vigília, na qual relembramos a Ressurreição de Cristo. Padre Jorge, o ponto alto da Semana Santa e da liturgia da igreja é o Tríduo Pascal, que começa na quinta-feira. O que é revivido, quais os significados da quinta-feira até o domingo de Páscoa? O Tríduo Pascal, de fato, é o ponto mais alto. Então, da quinta ao domingo, são quatro dias, mas a celebração são de três dias. Porque a gente herda essa tradição hebraica e outros judeus, que é a mesma coisa. Então, na quinta à noite, nós já celebramos a entrega de Jesus, que vai se dar efetivamente na sexta. A sexta, hoje celebramos a Paixão. E amanhã, o sábado, celebramos a Ressurreição, contando a noite do sábado para o domingo. Então, só explicando para que as pessoas consigam compreender que são quatro dias, mas nós dizemos que é um Tríduo, são três, na verdade. E esses mistérios, eles contemplam toda a entrega de Jesus, todo o seu sofrimento último, a sua ida ao Monte das Oliveiras e toda a sua oração ao Pai, para que Ele possa, de fato, nos consagrar ao Pai por um amor entregue, por um amor tão bonito que passa pelo alto da cruz, mas que acontece efetivamente na Ressurreição, no domingo de Páscoa. Muito bom. Agora, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da Paixão, são dois dias em que a Igreja Católica, ela recomenda, obriga o jejum e a abstinência. Qual o significado disso? E existe alguma exceção? Isso, a quarta-feira de cinzas, nós começamos a quaresma, essa preparação de 40 dias para celebrarmos agora a Semana Santa e a Páscoa, claro. E na sexta-feira santa, dia de hoje, nós fazemos o jejum. Existe a exceção quando a pessoa tem algum problema de saúde, quando a pessoa toma alguma medicação, precisa se alimentar, ela está enferma também, tudo isso vai isentando a pessoa desse jejum. Mas todos os fiéis católicos, a partir dos 12 anos, já podem fazer como opcional. E a partir de 14 a 16 anos, até 60, 65 anos, os fiéis devem fazer, se assim estiverem em condições de saúde, esse jejum. E o jejum serve, claro, para purificar o nosso corpo, a nossa alma, serve para que nós dominemos os instintos, os desejos que não são ligados à vontade de Deus. Portanto, é importante, sim, todos nós observarmos esse jejum do alimento e também de outras práticas que nós podemos ou possamos fazer. Agora, Padre Jorge, o cristão está sempre se autoavaliando, existe sempre uma autoreflexão à luz da palavra, né? Agora, qual deve ser o comportamento do cristão nessa Semana Santa? Eu diria, Tiago, que o comportamento de todo cristão, nesse tempo mais forte da nossa fé, deve ser a oração. O cristão precisa estar sempre em oração. Jesus, ao ser entregue, ali rezava ao Pai. Jesus, a cada momento, estava em intimidade com Deus, o seu e nosso Pai. Por isso que o nosso dever, o nosso comportamento, é rezar, é acreditar, é buscar viver essa intimidade com Jesus, para que passando por esse mistério da cruz, da paixão, nós possamos chegar às alegrias da Páscoa, à vida eterna. Agora, para a gente finalizar, Padre Jorge, gostaria de deixar o espaço aberto para que o Senhor pudesse deixar uma mensagem de reflexão a todos os católicos. É importante que nós perseveremos. Então, a perseverança associada à oração e à fé é muito importante. Pense nisso. Perseverança e fé associada, é claro, à oração. Por isso que viver a Semana Santa é um tempo difícil, claro, porque requer de nós algumas renúncias. Mas é preciso perseverar para viver essa comunhão com Deus através da oração. E outra coisa é a confiança, a esperança. O Papa Bento XVI diz, na carta Salve, Salve pela Esperança, que esperança cristã é diferente da esperança do mundo. A esperança cristã nos faz participar das coisas futuras à medida que as coisas futuras se derramam nas coisas presentes, ou no tempo presente. Então, por isso, tenhamos perseverança na nossa fé, tenhamos esperança nesse Deus, porque passando pelo sofrimento, Ele nos dará, com certeza, a alegria da vida nova à Páscoa. Padre Jorge, rapidinho, a paróquia da Santíssima Trindade tem programação ainda esse fim de semana? Sim, uma programação bem intensa. Estamos celebrando a semana toda. E hoje já realizamos a Via Sacra, logo cedo da manhã. Daqui a pouquinho, 15 horas, 3 da tarde, lá na Matriz, a celebração da Paixão. Não é missa. Na sexta-feira não tem a missa. Celebração da Paixão de Cristo. Amanhã, 19 horas, 7 da noite, nos encontraremos para iniciar a liturgia maior, a Vigília Maior, com quatro celebrações. Do fogo, da água, do batismo, da liturgia eucarística e da palavra. Muito obrigado, Padre Jorge. Realmente, um esclarecimento muito proveitoso de reflexão nesse momento. A gente muda de assunto agora e fala sobre o benefício de prestação continuada, o BPC. Você sabia que famílias que têm pessoas com espectro autista têm direito a solicitar esse benefício? Nós conversamos com a assistente social, Raíza Moreira, que deu detalhes. Então, esse benefício para a pessoa no espectro autista, ele vai também de acordo com a fragilidade, a vulnerabilidade daquela família. Tem alguns requisitos que precisam ser cumpridos? Quais são? Tem, sim, alguns critérios. Então, a família tem que estar dentro de um quarto do salário mínimo per capita, por pessoa, e também tem que estar laudo com laudo diagnóstico do TEA. E aí, onde que pode ter acesso? Onde é que dá entrada nesse benefício? Então, esse benefício pode ser conseguido inicialmente por três formas. O usuário vai com toda a sua documentação e o laudo, através do INSS 135, o telefone do INSS, através do aplicativo Meu INSS, ou então, através diretamente de uma agência mais próxima do seu endereço. Agora, é importante salietar que não é uma aposentadoria, não tem nada a ver com isso. Não, não é uma aposentadoria. É um benefício de prestação continuada. Ele é um benefício assistencial. Então, ele está na LOAS, que é da assistência social. E agora chegou a hora de ver o que o pessoal de casa está achando da nossa edição de hoje no Em Dia. Vamos ver algumas mensagens aqui na tela? A Bruna Moraes, do Catolé. Bruna, nossa repórter. Parabéns, Tiago Marques, pela estreia na condução do Em Dia. Estou aqui em casa esperando o Malu chegar, mas acompanhando o melhor telejornal da região. Você é um talento, super competente. Espero que você brilhe muito. Abraços para todos os meus amigos da Rede Ita. Bruna, muito obrigado. Sucesso para você também e para a Malu, que está chegando. Vamos ver mais mensagens. Pérola Silva, do José Pinheiro, acompanhando o Em Dia. E muito feliz pela estreia desse novo repórter. Um jovem talento. Um excelente feriado a todos. Muito obrigado, Pérola, do José Pinheiro, pela sua audiência. A gente fica muito feliz. A Márcia do Rocha Cavalcante. Muito interessante e reflexivo esse bate-papo sobre a Sexta-feira Santa. Precisamos realmente entender o significado dessa data. Realmente muito propício para que a gente traga uma entrevista com o Padre Jorge, que é um conhecedor da palavra e deu realmente uma aula aqui para todos nós. E você aí de casa também pode participar conosco ao vivo, sugerindo pautas na sua comunidade. O nosso número é o 982-16-6238. Salve esse número aí e manda a sua sugestão para a gente. Hora de mais um rápido intervalo. E a seguir, tem as novidades da política campinense com Paulo Roberto. E ainda, após reportagem exibida aqui na Rede Ita, moradores de queimadas voltam a ter água nas torneiras. O Em Dia volta já! Hora da política aqui no Em Dia. E hoje, nós não temos a participação de Paulo Roberto aqui no estúdio. Mas ele gravou um bate-papo com o vereador Alexandre Pereira, mais conhecido como Alexandre do Sindicato. Ele contou todas as novidades do universo político aqui da cidade. Alô, Tiago! Você pensou que eu não ia participar do programa hoje? Claro que eu vou participar sexta-feira santa. Nós estamos aqui na externa da Rede Ita para bater um papo rapidinho com o vereador Alexandre Pereira, o Alexandre do Sindicato, que será o nosso entrevistado de hoje e de amanhã no Ponto a Ponto aqui da Rede Ita. Porque o Ponto a Ponto vai ao ar na sexta-noite, sete e vinte, reprise no sábado ao meio-dia e trinta. E eu já quero saber do vereador Alexandre se eu posso perguntar qualquer coisa hoje à noite. Com certeza, será um prazer participar com você e estou aqui aberto às suas perguntas. E você perguntar, vamos responder sim com muita alegria. Alexandre, como é que está vivendo esse momento de ebulição, digamos assim, na Câmara Municipal? É um momento de ponderarmos, de termos sensibilidade e sabemos o que é que a gente realmente queremos de melhor para a nossa cidade. Vamos aguardar os acontecimentos e estão aí se aproximando ao prazo limite para as filiações, para nós sabermos realmente onde cada um vai se colocar. Ganhou mais ovo de Páscoa ou está distribuindo mais ovo de Páscoa? Eu acho que a sua última pergunta essa é a que está prevalecendo. Está tendo que dar mais ovo. Nesse caso, sim. Evangelico, vive como na Semana Santa? Olha, aproveita esse momento para descansar, para refletir também. Eu acho que é importante um momento como esse. Nós também comemos peixe, nós também gostamos de comer ovos de Páscoa. E o momento é de bastante reflexão. Nós não temos a tradição de ter e comer o peixe naquele dia, mas pelo momento, pela situação, todos nós participamos disso efetivamente. Mas o que importa é refletirmos melhor o que nós queremos de uma nova conversão, de mudarmos a nossa trajetória de vida. Isso é o mais importante. Aquela questão orçamentária da Câmara, o veto do prefeito foi derrubado, houve recurso, qual é a situação de hoje? O veto foi derrubado, porém, ainda se esperava até a semana passada a publicação da derrubada desse veto para que nós pudéssemos e a Câmara possa aí fazer o trânsito legal do encaminhamento para normalização dos recursos, tanto da cidade quanto do Odésimo da Câmara. Tem algum Judas para ser malhado hoje no universo da política ou não? Não somente hoje, mas sempre, né? Não é somente nessa data de hoje, mas acontece muito em termos de pessoas que em alguns momentos não fazem o papel que deveriam fazer e terminam sendo aí confundidos com o Judas. A janela partidária está terminando, tem mais aí uns 10 dias. O vereador permanece no União Brasil? Sim, permanece no União Brasil, é o partido do prefeito, lá estamos formando um grupo muito bom, um grupo que vai ser competitivo, tanto eu quanto mais dois olegas vereadores, e é possível que cheguem mais para que a gente possa fazer esse trabalho de fortalecimento da União aqui no nosso município com apoio do senador Efraim e também com apoio do prefeito Bruno Cunha Lima. O senhor é vice-líder do governo atualmente na Câmara. É verdade que tem dois ou três vereadores hoje na oposição que vão passar a integrar a base do prefeito Bruno Cunha Lima? Olha, se isso acontecer, será uma surpresa agradável, porque quem não quer fazer parte de uma gestão exitosa, de uma gestão que tem trabalhado em favor da cidade, a população tem enxergado, tem visto isso por onde nós passamos. Então, todo mundo quer fazer parte de uma gestão que contribui para o município, e esse momento de definição política partidária com certeza vai nos favorecer. Leandro, obrigado, uma feliz Páscoa. Então, convite feito para hoje, 7h20 da noite, e amanhã, sábado, de Aleluia, ao meio-dia, 30h no Ponto a Ponto. Com muito prazer, vou estar batendo esse papo com você. Ok. Então, Tiago, foi a nossa participação no Em Dia desta Sexta-feira Santa, prometendo, mais tarde, às 7h20 da noite, estar aqui no Ponto a Ponto com o vereador Alexandre Pereira. Até lá. O programa hoje realmente está imperdível, vocês não podem perder. Voltamos e bora falar de coisa boa? Há um tempo atrás, nós mostramos por aqui no Em Dia o drama dos moradores de uma comunidade de queimadas. Eles precisavam buscar água em um poço, por não haver um sistema de abastecimento eficiente na cidade. Quase um ano após a exibição de uma reportagem da Rede Ita sobre esse assunto, finalmente, eles podem abrir as torneiras e encontrar água encanada. E, claro, eu fui lá conferir de perto essa conquista. Era abril de 2023, quando a nossa equipe de reportagem esteve no bairro Cássio Cunha Lima, em Queimadas. Na época, o repórter Diego Araújo acompanhou de perto o drama dos moradores que precisavam buscar água em baldes em um poço aberto à comunidade. Era muita correria, assim, para a gente estar atrás de água, não encrontava. Sempre levando pontada dos vizinhos, não tem não, vá-se embora. Que dava água, que tinha cisterna, não queria dar. Nem você está vendo. Está aí trancado, cadeado aí, até naquele dia. De lá para cá só foi sofrimento, mas conseguimos de realigar a água e, como eu disse a vocês, agradecer a vocês que vieram, deram ajuda a gente também. Hoje, após quase um ano da exibição da nossa reportagem, a situação é outra a abrir a torneira. Vitória, a situação hoje é bem melhor? É, bem melhor, graças a Deus, né? Pela situação que a gente já passou, né? Tinha semana que a gente chegava aqui, não tinha nem um pingo d'água para a gente carregar água. A gente, como vocês já gravaram lá naquela cisterna, né? A gente ia pegar água lá, a gente enchia os nossos baldinhos d'água, enchia todas as caixas. Mas, realmente, agora está bem melhor. Nós agradecemos a Cajepa e a vocês também que vêm aqui. A gente tem essa oportunidade, né? De mostrar que agora tem água, graças a Deus, para a gente. A situação está muito melhor, graças a Deus. Igor, hoje acabou aquela questão de botar balde na cabeça e não existe mais. Graças a Deus, sim, viz. A gente tem água encanada hoje, né? Porque a gente sofria, né? E, né, ela falou, a gente pegava água ali no poço e quando tinha, né? E quando secava, a gente tinha que esperar a água chegar. Hoje, o poço que abastecia a comunidade está fechado. Apesar de cheio, os moradores não precisam mais utilizar a água dele. A gente pegava água dessa cisterna, né? Muitas pessoas, na verdade, pegavam água dessa cisterna aqui. Hoje ela está fechada porque hoje a gente não utiliza. Se hoje precisar de utilizar, a gente vai utilizar, né? Mas hoje, como vocês podem ver, hoje o dono botou até uma corrente ali. Mas, graças a Deus, hoje a gente não tem o que falar. Falta água, falta. Isso aí é normal. Infelizmente, em queimadas, falta água. Um dia, dois dias, mas, graças a Deus, só a gente sabendo que naquele dia vai ter água em casa para a gente poder encher uma caixa, poder ter água, não é? É bom demais. É só felicidade. E a gente só quer agradecer, primeiramente, a Deus. Segundo, a vocês, né? Que veio aqui e reivindicou junto com a gente, da TV Ita e a Cajepa. Realmente, a situação era bem complicada. Esse é o compromisso do jornalismo da Rede Ita. Toda a nossa equipe fica muito feliz de ter colaborado com a solução desse problema. E vamos ver quem está nos acompanhando hoje. Vamos acompanhar agora aqui na tela a interação do nosso público. Alberto do Catolé mandou uma mensagem passando para desejar a todos os amigos da Rede Ita uma sexta-feira santa e abençoada. Para você também, Alberto, obrigado pela sua audiência. A Claudiana de Queimadas, agradecida demais pela reportagem da Rede Ita em nossa comunidade. Graças a vocês, conseguimos ter voz. E agora estamos com água nas torneiras. Realmente, esse é o compromisso da Rede Ita. Muito feliz com a solução desse problema. A Clara Menezes, do Alto Branco, gostaria de pedir à população mais consciência em relação ao descarte de lixo aqui no Alto Branco. Existem muitos terrenos que estão virando um verdadeiro depósito de lixo e mosquito dá dengue. É preciso a colaboração da população também, né? O mosquito não dá tréguas. Temos mais mensagens? Não, não temos. Mas fique ligado. Olha só, você que também quer participar conosco, sugerindo pautas, o nosso número é o 982-16-6238. Salva aí esse número e manda a sua sugestão para a gente. E a seguir, as novidades do esporte começam amanhã às semifinais do Campeonato Paraibano. E no domingo, tem Unifacisa e Flamengo pelo NBB. Os detalhes eu conto daqui a pouco. E agora, começando o nosso bloco de esporte, nós temos uma ótima notícia. A paraibana Laísa Guerreira, aqui de Campina Grande, conquistou vaga nas Paralimpíadas de Paris 2024. Ela venceu o pré-olímpico de Bocha de forma invicta, disputado em Portugal, ao lado de André Martins, vencendo na final uma dupla malaia por 4x3. Laísa Guerreira tem apenas 19 anos e é vista como um grande talento na bocha brasileira. Ela mandou um recado para a gente aqui da Rede Ita. Fala, pessoal. Aqui é a Laísa Guerreira, passando para dar a informação em primeira mão. Conquistamos a vaga para Paris, para as Paralimpíadas de Paris 2024. Vamos estar representando o Brasil em agosto. E agradeço para toda a torcida que vocês tiveram. Agradeço a minha universidade, a Unifacisa, por todo o apoio, o carinho que vocês têm. É isso aí. É nós, é Brasil. Obrigado, Laísa. A gente deseja muita sorte para você. Você sabe o que significa lenhador no basquete? É aquele cara especialista em dar tocos. E isso a Unifacisa tem, viu? O cara nessa área é o alapivô Rafael Rachel, que vem em grande evolução na temporada. No domingo, nós teremos Unifacisa e Flamengo pelo NBB. Vamos ver na reportagem de Davidson Vitor. Você que está assistindo a Rede Ita nesse momento e estiver precisando dos serviços de um lenhador, favor, entrar em contato pelas redes sociais do basquete Unifacisa. Olha o lenhador! O rei dos tocos! O lenhador! Rafael Rachel! Rafael Rachel! O cara acostumado a distribuir tocos no NBB Caixa. Até o fechamento dessa reportagem, foram 24. O segundo que mais fechou a porta para os adversários no Garrafão. É fruto de muito treinamento também, né? Mas, bom, acho que é mais questão da rotação defensiva, né? Que é algo que a gente treina bastante. Às vezes acaba alguém tomando corte e a gente tendo que ajudar. E, bom, por eu ser alto, né? Bom, acho que isso é uma vantagem também. Mas acredito que seja mais pela nossa defesa, né? Pela rotação que a gente faz, pelo trabalho duro que a gente faz. O toco nada mais é que uma ação de defesa em que o jogador impede o arremesso do adversário ou desvia a direção da bola ainda na ascendente para evitar uma cesta. Recurso que não é só bonito, mas é importantíssimo no basquete. Você tem um jogador que tem essa qualidade, essa condição de toco, ajuda demais no sistema defensivo, né? Os jogadores do outro time, eles se preocupam em jogar a bola um pouco mais alto para não levar o toco. Isso aí já faz com que eles errem também mais bolas, né? Então, assim, o Rache é um jogador que está em grande evolução. Talvez seja a melhor temporada da carreira dele. Eu acho que a tendência dele agora é se firmar, né? Eu acho que é o momento dele se firmar como um grande jogador e sempre buscando voos mais altos. E domingo, Rafael Rachel vai reencontrar mais uma vez o time que o revelou. Com a camisa do Flamengo, o Alapivô conquistou o Campeonato Carioca, NBB, Copa Super 8, Basquetebol Champions League Américas e ainda Mundial de Clubes. Vai ser a terceira vez que a gente vai jogar contra o Flamengo, né? A gente jogou primeiro turno ali, o jogo lá no Maracanã. A gente fez a final do Super 8 contra eles. E bom, esse terceiro jogo contra eles aqui em casa acho que vai ser totalmente diferente, né? Porque a gente vem de duas derrotas, infelizmente, contra eles. A gente, bom, tem treinado bastante, tem se dedicado ao máximo aí. E agora é mais uma semana para se preparar bem para esse jogo, para se Deus quiser sair com a vitória. Mas bom, é sempre bom rever os amigos que eu fiz lá, a época que eu estive lá. É muito bom revê-los, né? Eu tenho um carinho enorme por todos ali, o pessoal da comissão, os jogadores ali que me ajudaram também quando eu cheguei lá como um garoto, né? Na base lá e tudo mais. E vai ser muito feliz, né? Mas bom, hoje eu estou do lado de cá. E bom, hoje eles são meus adversários, mas o respeito e o carinho continuam mesmo. Mas a gente vai lutar aí para ganhar esse jogo aí. Uma coisa é certa, se depender do lenhador, da lei que nunca falha e da pressão da Labo Boa Arena tem tudo para dar paraíba contra os cariocas. Vai funcionar sempre, em play do ex, isso daí é do basquete e é para a vida também, né? Bom, mas vamos ver o que vai dar, né? E bom, tenho certeza que domingo a gente vai dar o nosso máximo aí para sair daqui com a vitória. E o torcedor já está comprando ingresso, a promessa é de casa cheia, faz o convite aí para o torcedor do Jack tremer essa arena aqui domingo. Bom, galera, domingo tem jogo, contamos com o apoio de vocês aí, vem comparecer nesse jogão aí e a gente vai dar o nosso máximo aí para deixar todo mundo feliz e encher a arena aí com a torcida. Jogaço importante, então, nesse fim de semana para o basquete Unifacisa, a gente deseja boa sorte para o time do Jackinho. Amanhã começam os jogos das semifinais do Campeonato Paraibano e a gente vai conferir na tela como que fica esse calendário. Tem Botafogo e Serra Branca no estádio Almeidão amanhã às 8h30 da noite e Souza e 13 no estádio Marizão em Souza no domingo às 4h da tarde. E a gente vai encerrando o Em Dia de hoje. Quero agradecer a você que esteve comigo nessa estreia do Em Dia. Obrigado pela sua paciência. Agradeço também a toda a equipe da Rede Ita que está aqui atrás das câmeras dando todo o suporte. Conto com você na apresentação dos próximos telejornais e na sua audiência. Muito obrigado pela sua companhia agora em multiplataformas. Mais informações você confere no ITN com Felipe Valeti. Uma excelente tarde para você. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri